E aí e o webbobo Saudações galera do pvz2 eu sou GW hoje vamos continuar nossa série do mod alt-verse mas antes eu preciso dar alguns recadinhos não pula tá não vai direto para gameplay presta atenção que eu vou falar é rápido ó primeira coisa prometi que eu ia gravar chuto nessa semana só que vocês me desculpem mas eu não tô a fim de sofrer hoje não eu vou jogar alt-verse mesmo tá até porque a série tá um pouco mais atrasada então vocês me perdoem aí a galera do chuto semana que vem eu volto com os episódios ok outra coisa canal né no dia que você tá vendo esse vídeo já deve ter batido 150 mil inscritos né no momento tão faltando acho que menos de 20 se eu não me engano pouca coisa deve bater hoje ainda mas o fato é que eu prometi né que eu ia fazer um vídeo comendo taco pão de queijo e eu ia gravar com panela na cabeça para imitar o dave doido né enfim eu vou fazer isso só que vai ser porque assim eu vou gravar aí da semana do dia 20 de outubro de 2024 até a semana dia 26 tá todos os vídeos eu vou assim eu não vou dizer todos porque pode ser que um ou outro já esteja gravado mas a imensa maioria eu vou gravar com a panela na cabeça ok e e aí na live do dia 23 que eu vou fazer com o fg eu vou finalmente comer o pão de queijo e o taco ok então vai ser na live do dia 23 o especial de 50 mil inscritos do canal e nos demais vídeos só com a panela na cabeça ok não vou fazer isso nessa semana porque eu estou gravando todos os vídeos dessa semana na quer dizer você tá vendo isso na semana do dia 13 mas eu já gravei esses vídeos na semana do dia 6 então não tem como eu saber ia pegar 50 mil inscritos ou não tá então especial vai ficar para depois eu não esqueci beleza tá certo aí muito obrigado de coração a cada um de vocês que se inscreveu no canal ao longo aí de todos esses anos valeu fico muito feliz que tenha pegado 50 mil inscritos e né eu não sei se eu já postei um vídeo aí falando das mudanças que eu vou fazer mais mudanças acho que ainda não mas deve sair aí nessa semana tá já já vocês vão vão ficar sabendo e antes finalmente de jogar eu vou mandar salve para os inscritos em ó vou mandar 10 para dar uma adiantada salve também para o Lucas Henrique Miranda da Silva Felipe Rodrigues e o último salve para o mundo FNAF valeu pessoal tamo junto é nóis é vamos então começar o velho oeste no episódio passado a gente jogou as 10 fases do Mar dos Piratas né já desbloqueamos velho oeste falei que eu não ia jogar as difíceis por enquanto então vamos embora na fase 1 valendo a bits para ervilha e eu tive que reiniciar a fase porque o cachorro começou a latir né bom ali já tem o prospector né que o IFG chama de mineiro eu troquei aqui o deck tirei o feijão mola que agora não serve para mais nada coloquei a gelia ervilha que é uma planta de gelo que vai ajudar a pagar dinamite dele e não vambora lembrando que o desafio de passar sem produzir sóis é só lá na aventura tá aqui no no altiverso até isso não e aqui é passar com tranquilidade eu vou jogar cinco primeiras assim como eu fiz lá no no Mar dos Piratas aí no próximo vídeo sai mais cinco e aí no outro vídeo que deve sair ainda nessa semana a gente já começa acho que é o futuro né aqui acho que é na ordem antiga ainda eu não lembro se lá na aventura na fase uns carrinhos vem nessas posições que estão aqui mas enfim o fato é que na primeira fase não tem eu acho que não tem prospector e aí e da bem que o IFG não tá aqui para me ouvir falar é isso e o e aí e ainda tá longe de matar o e aí mas aqui nesse início é tudo bem tranquilo Nessa semana, tá, pessoal Eu acho que vai ser na quarta-feira Quarta vai ter a live Continuando, né O desafio lá no canal do IFG Caso ele vai Jogar cavernas da geladura E aí Só que de manhã, se eu não me engano Na hora do almoço, por aí Eu vou postar o vídeo falando das mudanças Que eu vou fazer aqui no canal Tá Na verdade vai ser Vai ser aqui e no canal secundário E aí depois vocês vão ver direitinho O que eu vou falar lá Tá Eu faço às vezes uma confusão danada com esses vídeos Porque eu gravo, tem vídeo que eu chego a gravar Com duas semanas de antecedência Aí eu nem sei quando que eu vou postar Tá ligado, aí faz uma confusão danada Por isso é que Que eu vou fazer o especial de 50 mil inscritos Na Na semana que vem Porque daí os vídeos de semana que vem Eu gravei Nossa, olha só a confusão Os vídeos que você vai assistir Na semana que vem Vou gravar nessa semana Né, porque o que eu tô gravando agora Não, o que eu tô gravando O que você tá vendo hoje Eu gravei na semana passada Que no caso é o meu presente Tem dois adubos Usa um aqui E outro aqui Pega a moeda Tô com 8 mil e poucas moedas Tá, tá tudo certinho Gravou Gravou Maravilha Ok Ganhamos a bits para ervilha Beleza Tá, vamos pra fase 2 Mais carrinhos Chegou o zumbi de poncho Legal que ele me deu a bits para ervilha Depois do prospector Ah, eu acho que eu vou usar o mesmo deck Pra que eu vou colocar a bits para ervilha aqui Se eu já tenho gelervilha Porque lá na aventura gelervilha é paga, né Aí não tem como Aqui Shelled Torsal WW2 Ai ai Pessoal, eu gravei um vídeo Reagindo ao Ao vídeo do Do Jazz Ghost, tá O pessoal veio pedir, né Pra eu reagir Que o Jazz Ghost postou um vídeo Jogando TVZ2 Não sei se ele vai Se ele vai pro canal, tá Porque tem questão de direitos autorais envolvido Né O editor também tá dando uma olhadinha lá Se ele vai conseguir Se ele vai conseguir tirar alguma coisa proveitosa Daquela minha Daquele meu react Mas se tudo der certo Vai sair aí também o react Tá Ainda nesse mês Inclusive eu ia fazer Até um vídeo depois, né Comentando Algumas coisas que o Jazz Ghost fez lá Depois Depois vocês vão ver Eu espero Ai ai O que? Esse zumbi é imune A resfriamento? Que mentira Congelamento também? Nossa O barriga de ferro Não congela Que beleza Tá, né E agora? Nossa Ele não congela Nem resfria nunca Nem quando perde a proteção Que doideira Mas ele toma dano, né Ele só não congela Macanagem Macanagem isso aí Já põe uma noz aqui Que tá vindo o outro Olha lá Outro barriga de ferro Nem adianta colocar O facebergle pra ele Mas ia ser da hora Se o Jazz Ghost Continuasse a série, né É muito legal Você assistir A reação de pessoas Que nunca jogaram Um game Tipo O cara se depara Putz Ai Caramba Ali já era Não teve alcance É Porque daí Você vê a reação Da pessoa Diante de determinado Inimigo Foda a hora Ele só jogou Até o mar dos piratas Imagina ele Vendo os vidas galinha Lá vem a horda Aqui não adianta Pior que todos vieram Com barriga de ferro Eu acho que sim Olha lá Nossa Todos Será que eu dei Um azar tão grande Ou realmente Todos vão vir assim Ah lá em cima Eu não vi o véio passando Ah tem problema Não Lá em cima Já não tem nada mais Acabou Cata as moedas Agora tem que esperar O corpo ali Descongelar E cair É Então vamos Para a fase 3 O jogo está dando Uns Uns lags aí Estranhos Uns engasgadas Semana passada Não deu isso não Agora tem o cabeça De balde E o pianista Não tem prospector Eu aqui O milho é muito caro Tem o espinho Mas eu uso espinho Tripla ervilha Onde é que está o carrinho aqui? Onde é que está Está bem posicionado Vou tirar o iceberg Vou pôr a tripla ervilha Então volta com o iceberg Pronto Tirar a folormerangue Só para ficar um pouco diferente Answer them O Ryan Shadow Falou que Cara Estouraram uma bomba Lá no exército Está bem que o cachorro Não Não começou a latir O Ryan Shadow Falou que Esse negócio de Fase tudo igual E só mudar Na 5 e na 10 Não vai ser assim Para todos os mundos Que eu reclamei disso Lá nos primeiros mapas Estava meio sem graça Falou que depois Não vai ter isso mais não Vamos ver né Estou esperando Porque O Velho Oeste Por enquanto Está indo para o mesmo caminho Chegamos na fase 3 Nada de diferente Vou colocar aqui Ali vai morrer Quase só de uma horda De boa Farmar recursos Já põe essa noz Aqui Porque o cara Vai passar ali É difícil Farmar sóis Para o escreve Sobe aqui Mas ele está morrendo rápido Até Põe aqui Está vindo o pianista Segunda fileira Sobe Estou ali de boa Ele lá ia mudando de fileira Mas morreu Aqui tem um espaço Agora que eu ouvi Cabeça de balde Põe a batatamina Para ele Vê se vai ter outro Acho que vai morrer antes Não Vai não Ok Mais um pianista Põe aqui Nem precisa de nós Mais não Tudo bem Eu estava reparando Lá no vídeo Do Jazz Ghost Que ele não coloca A gameplay Play na íntegra Não Tipo 100% Ali do início Ao fim Ele vai fazer uns cortes No meio do negócio Não sei se vocês gostam Desse tipo De edição Vocês gostam De De deixar suas partes Mais importantes Ou vocês Preferem ver Tudo assim Pronto Eletrissimelea 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 É uma planta Do velho oeste Aqui no mod Eu quero ver O que ela vai fazer Bom que ela custa 50 sois Eletrissimelea Põe a Eletrissimelea Será que ele é Congelado Vou tentar Um milho Agora Vai ser Berg Batatamina Vou tirar Batatamina Vou pôr A gelervilha Quero ver O que ele vai fazer Bad Boom Road O início É o mesmo Aqui já tem Duas hordas Começou Com o zumbi Básico Eu Dá uma Eletrissimelea Para ele 50 sois É meio triste Mas eu não vou ter o que fazer Põe aqui Como é que é a recarga dela Não é tão elevada Assim Aí eu vou juntar Vou colocar o milho Milho com 25% De chance Mandar manteiga Agora tá vindo Um cone Ó Comeu aqui Matou Mandou um choquezão Lá em cima Assim que é bom Outra eletrissimelea ali Nem sei se vai ser necessário Ó Tá vindo ali O Prospector Já faz isso aí Com ele Matar Ah não pegou no outro Que pena Eu acho que eu vou tentar Colocar mais milho Deixar só uma gelervilha Acelerado Aí tá vendo É muito mais tranquilo Suavidade Se tivesse jogando O chuto Eu ia tá aqui Prestes a surtar Ó lá vem ele Vem ele Mantegou Só que eu queria ver O que eu queria fazer Tá com a dinamite na mão Vai dizer que ele vai pular Ele tá vindo bem devagarzinho Ó Ele vai jogar a bomba Lá vai bomba Hã Olha aqui Tirou o chapéu dele É Jogou a bomba E matou a planta Interessante Tipo o cabelinho dele Ai ai Muito bom Putz Aqui embaixo Não tem Aqui embaixo Não tem gelervilha No Ele não vai ali Coloca aqui Pra ele comer Vamos ver Ah matou ele Que doideira Vou colocar o girassol Aqui É interessante né E fazer isso daí É algo diferente Será que pega em área Vamos ver Ué Explodiu a bomba De baixo E não a que A que tava em cima Da dinamite Ih Agora pegou em área Eu vi Eu vi Toma esse eletricimélio aí Filho Já matou o outro Agora foi em área Achei roubado Põe Põe você Não 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 Tá Já destruiu ali O pianista Vou pôr uma eletricimélio aqui Pra esse balde O meu Tá demorando um pouquinho É muito Muito legal Tira o chapéu Que nem um zumbi básico Deixa eu ver o adubo Nele tricimélio O que eu vou fazer Ela dava um choque Em área Ó É Choquezão Em área Bom demais Bom demais Já vou dar outro Aqui Só que é potente E essa música Olha lá Tá vendo Ele mandou nesse quadrado Agora não matou ninguém Que doideira Outro choque aqui Matou os baldes Tirar a gelervilha Agora explodiu O girassó Que tava lá embaixo É bem doido Só que agora Eu fiquei sem Sem recurso Ele tá quase morrendo Tanca aí O zumbi básico Agora eu vou mandar Um choquezão Acabou a fase Essa foi a número 4 A gente já vai jogar A última Descer aqui Olha lá Aqui causou um dano Em área Deve que aquela Primeira dinamite Fere as plantas Mas não chega a matar Aí a próxima É a que mata E ele atira Na dinamite Ó Tá vendo Pegou em um monte De planta Muito bom Agora a fase 5 Deve ter alguma coisa nova Assim esperamos Ou então vai ser O minigame Lá do curral Da cerca elétrica É É ele mesmo Ok Bom Pior que eu tô com medo Vou colocar Nessa posição aqui Not ok Coral Porque sei lá Vai que na próxima Ele manda uma Nossa E aí o zumbi Vem cá embaixo E eu coloquei Na fileira errada Tem como ver Que planta Que vai ter Morreu Tá Vou ter Disparar Ervilha Ah lá Vem lá embaixo Tá vendo Esse tipo de fase Aqui você tem que esperar Não tem o que fazer Eu gosto desse minigame Eu até falei ontem Na live com o FG A gente tava jogando Belo Oeste Esse minigame aí É legal Só que assim Dependendo da insanidade Do criador do mod Ele acaba deixando O bagulho bem doido Tá ligado Tá Aqui tá vendo Cabeça de cone Essa daqui Não vai conseguir Fazer nada Eu já Já sofri muito Nesse tipo de minigame Em outros mods E disparei Ervilha Vem aqui O prospector Vai demorar Pra vir Ele voar A bits Para ervilha Acaba com ele Nem voa Batata Mina Eita Põe a batata Mina Aqui pra esse cara Perigoso Ai tá vendo Aqui já é um negócio Meio perigoso É só ele Ou tem mais gente No fundo Mano Causou dano Na 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 cara De espareir Ervilha Tirá-la pra lá Melhor não arriscar Tá ligado Pode explodir ele Aí Ele garante Mata esse aqui Esse zumbi aí É perigoso Posso perder planta Não Gelervilha Ih Olha quem tá Vindo ali Vou pôr Gelervilha Pra esse aqui De cima Ali embaixo Não adianta É barriga de ferro Aquilo ali Barriga de ferro Mas eu acho Que Ah O ferro Tá mais fraco Não tá Perdeu o ferro Rapidinho O problema Que eu só vou ter Gelervilha Aqui pra cima Precisa resfriar Agora tem espinho É Põe aqui Pé deles Também que eu podia ter colocado No carrinho Vai passar de boa Coloca aqui Beleza Quando eu peguei Um adubo Ótimo Ok Temos um Temos um Alphysburg Põe aqui Ou então Você tem que matar Esse zumbi Super rápido São várias as opções Ai cara Vou perder ele Mano Ai Perdi a planta Puts Vou ter que usar Um adubo aqui já Fazer o que Já é a última horda Abóbora Eu vou tancar Aqui Essa aqui Eu devia ter usado Alphysburg Nele também O problema É difícil Tem muita gente Pra causar dano Tá Deixa congelar ele Agora vai matar E também já é a última horda Beleza Resolvido E agora um canhão A preula Pera Ele tá onde? Tá na quarta fileira Lá em cima Tem um monte de gente Põe aqui Já dá um tiro lá Caiu ali Acho que não vai pegar em ninguém Vai dar outro tiro dele Morreu Ah, tem uma aduba aqui Ali a abóbora segura Maravilha Conseguimos passar Ih, está desbloqueado O Junco Relâmpago Ó, a gente jogou Cinco fases Eu acredito que o vídeo Deve estar com menos De trinta minutos Então eu vou fazer o seguinte Vamos jogar a festa Pinhata aqui, né Bora Pretende As cinco primeiras fases Serem mais fáceis Que as cinco últimas Eu vou fazer isso aqui Só mesmo pra O que é isso? Sobrevive ao ataque Dos zumbis Com as plantas dadas Que música é essa? O que é isso? A música de abertura Em Em oito bit Pixelada Eu não estou ouvindo isso Ó Ah, essa música Eu já tinha ouvido Não sei se ela foi removida Cai no sol do céu Que bom E tem mod Que não Não deixa cair sol do céu Na idade da Ju Duas hordas Já pegando spoiler Aí dos próximos mundos Através da festa Pinhata Põe o esporogomelo Vai Agora o esporogomelo Vai gerar mais Aí põe outra aqui Tem um bicho também entrando aí bem devagar Nossa, mas o solar gomelo demora demais pra crescer, credo Beleza Vou colocar o junco aqui na frente Cabeça de cone Opa, aqui Agora cresceram Vai ter uns zumbizões no rasco ali Ih, tem o bruxo também Matar a patinadora Nossa, a patinadora tá numa resistência doida Vou tirar esse daqui só pro meu toque ficar tranquilo Eu tenho toque Ó, mudou de música Aí essa música aí não mudaram E aquele cidadão ali em cima? O que ele tá fazendo? Ele soprou ali, ó Eita Caiu um fóssil no campo Tô vendo Vou queimar Ah, morreu Vem esse troço Obrigado Essa fileira aqui tá sofrendo, hein Se tivesse prestado atenção tinha queimado E ó O cara tá que tá empurrando Tá, destruiu o cidadão Mas o fliperama dele tá ali Olha, ele jogou dois negócios E ali eu vou ter que queimar, né Saiu o balde Nossa, o Sporogumelo tá num sofrimento danado ali Vamos colocar... O problema com essas plantas aqui é Vamos colocar o adubo no junco mesmo Ele tá deixando um monte de fóssil no campo Lá vem a última horda Tá lotado de fóssil, cara Lá vem a horda Final É, muito bom Aí, destruiu Futuramente nós chegaremos na Idade da Juba Mas esse cidadão aí é do Pântano Jurássico, obviamente Ele dá um assopro e faz o fóssil aparecer Que loucura Destrói aqui que já saiu o balde dali Falta só você, filhão Isso Vamos ver Será que eu consigo alguma coisa boa? Vou... Vou vir aqui no cantinho Três manoplas De novo a skin de porco da repulha Ok Então essa foi a festa pinhata de hoje, pessoal O vídeo vai ficando por aqui No próximo A gente continua aqui no Velho Oeste Vamos jogar mais cinco fases pra pegar mais plantas Beleza? Tem alguma coisa pra coletar aqui? Não E não Tchau Um abraço Deixa o like Se gostou Se inscreve Ative o sininho Pra receber as notificações E eu fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri